Fala, my friends! Tudo bem com vocês, rapaziada? Marshall aqui de volta pra mais uma Master Liga com São Paulo. Como eu falei pra vocês, essa Master não tá muito boa, cara. A galera não tá vindo assistir, mas vamos lá. Eu vou tentar ir levando até o máximo, o ponto máximo que eu conseguir, beleza? Se você gosta dessa série, eu não canso de falar. Apoia a série. Compartilha, se inscreve no canal se estiver chegando agora. Mostra pra todo mundo aqui os episódios da Master Liga com São Paulo, se você quer que ela continue, beleza? Bora lá pro vídeo. Como eu mostrei pra vocês no episódio anterior, hoje a gente começa o vídeo com um clássico contra o Palmeiras, rapaziada. É isso mesmo. Perder não é uma opção e eu espero que realmente a gente não perca. Porque o São Paulo nos últimos jogos não tem sido muito eficaz, não é mesmo? Não vem dando certo a nossa estratégia. A gente não tá encaixando o modelo de jogo que a gente procura, né? Então vamos ver se nesse jogo aqui pelo menos vai ser diferente, tá bom? O jogo vai ser em casa, vai ser aqui no Morumbi. Então, obviamente, né? Eu já esperava uma vitória em casa ainda mais. Se liga aí pro jogo de hoje, eu vou alterar aqui a formação e a gente vai jogar desse jeito aqui. Eu vou deixar o Pedro lá na frente como centroavante. Hernanes, Roger Guedes e o Everton um pouco mais atrás ali no apoio. Vou ver se eu consigo a jogada pela lateral, fazer uma tabela ali à frente, chegar chutando. Vamos tentar fazer uma estratégia um pouco diferente de jogo pra ver se dá certo aqui, beleza? Brasileirão Série A, São Paulo e Palmeiras no Morumbi. Vamos lá, Tricolor! Pra você ligado na Globo, estamos em São Paulo, no Morumbi. E a gente vai acompanhar a partida entre São Paulo e Palmeiras. Tá aí, rapaziada, os dois times já em campo aí, sendo apresentados pra torcida. Aquele momento da foto, olha o sorriso com o Gat, né? Eu ia falar Congrade, mas já não usou aparelho. Se liga aí o time do São Paulo. Nossa, tá todo mundo pendurado aí, ó. Casemiro, Arboleda, Davi Luiz e o Adriano, todo mundo com cartão amarelo aí. Eu vou cortar a parada aqui, vamos lá pro jogo, São Paulo. Vamos pra cima, vamos jogar diferente, vamos jogar bem. Olha o Pedro recebendo aqui na ponta, rapaziada. Fez o break, tentou a jogada em cima do Vitor Luiz aí. O Vitor Luiz não foi na dele. Lateral São Paulo, vem Roger Guedes, tentou a jogada individual, não conseguiu. A bola voltou aqui com o Daniel Alves. Tocou mais atrás, achou o Hernanes. Se liga o Hernanes de calcanhar pro Daniel Alves. Foi desarmado, a bola voltou no Hernanes. O Casemiro tentou girar ali pra arrumar o espaço, foi desarmado. O jogo tá brigado, o jogo tá brigado. Olha aí a jogada do São Paulo saindo, rapaziada, Roger Guedes. Vamos, Roger Guedes. Olha lá em cima, Roger Guedes. Isso, meu irmão. Ai, cara, era pro Everton a bola, não deu, não chegou. Mas a jogada foi perigosa, foi perigosa. Chegando, estamos chegando. Olha o Casemiro. Boa bola pro Hernanes. Tem aqui embaixo o Pedro pedindo a bola, é pra ele. Boa bola no Pedro, vamos Pedro. Invadiu o Pedro. Chegou dentro da área. Ai, mano, bateu pra fora, cara. Que oportunidade que eu perdi, rapaziada, nem acredito. Se liga aí a bola, cara. Pedro dominou, invadiu, mandou pra dentro, cara. Olha lá. Mano, essa bola era pra ter entrado. O São Paulo perde a oportunidade de abrir o placar aqui no Morumbi. Final de primeiro tempo, rapaziada. Zero a zero. O São Paulo tá jogando bem, cara. Tá jogando bem. Vamos ver aqui como é que estão os nossos jogadores, rapaziada. Por enquanto, eu acho que eu vou manter o time. Por enquanto, eu vou manter. Beleza, o Hernanes tá um pouquinho mais cansado ali, mas por enquanto vai ficar. Vamos lá. Vamos pro segundo tempo. Espero que a gente consiga sair daqui com os três pontos e, mais importante, com a vitória no clássico. Olha o Dudu. Vem trazendo a bola. Se liga, o Palmeiras chegando, rapaziada. Ai, ai, ai. Boa, boa. Ah, falta, mano. O que ele deu aqui? Falta do Davi Luiz? Deixa eu ver direito. Não entendi, não entendi. Será que... Como é que foi a falta? Mostra pra mim aqui. Cadê a falta? Jogadores reclamam. Se liga. Olha ali a cara. Que perigo, mano. Que perigo de ser um pênalti ali. Olha essa bola. Impressionante essa falta, hein, Juizão? Impressionante. Se liga a bola na área. Ah, mano. De novo, cara. De novo, mano. Ninguém pula. Ninguém pula. Pra que serve o botão de pular aqui, então, cara? Não consigo entender, velho. Eu não consigo entender. Se liga aí, ó. Olha. Ninguém pulou. Ninguém pulou. Eu apertei, cara. Eu apertei. Impressionante. Impressionante o gol que eu tomei aqui. Olha aí, cara. Casemiro. Olha isso. Casemiro ficou plantado no chão, cara. Não entendi, velho. 1x0 Palmeiras, moleque. 91 minutos, rapaziada. Pode ser o último ataque do São Paulo. Paulo Henrique Ganso. Se liga. Tentou a bola no meio. Não consegui, cara. Ah, mano. A bola vai pra escanteio. Caramba, velho. Tá complicada a situação do São Paulo, mano. Eu tenho que fazer o golzinho agora. É agora ou nunca. É agora ou nunca. A bola vai no Roger Guedes. Tira de lá a zaga. O juiz vai apontar o meio de campo. Aponta. Termina o jogo. E o São Paulo sofre a derrota. A gente perde num gol que, sinceramente, eu não achei falta. E o meu zagueiro não pulou. Na verdade, o Casemiro não pulou. Por quê? Não sei. Não sei. Sinceramente, eu não sei, cara. O que eu apertei pra tirar? Obviamente, eu apertei. Palmeiras chegou uma vez e fez o gol, cara. Numa falha impressionante da defesa. São Paulo tem que abrir o olho, rapaziada. Se liga. Com esse resultado, o São Paulo cai pra quarta colocação do campeonato. Ainda permanece no G4. Mas o Internacional fica ali, ó. Com 51, São Paulo 52. O Atlético Paranaense passa com 53. E o Flamengo permanece na primeira colocação com 67. O mês foi horroroso. O mês foi péssimo aqui pro São Paulo. Apenas dois empates, duas derrotas e nenhuma vitória. Empatamos contra o Corinthians. Perdemos pro CSA. Empatamos com o Atlético Paranaense. E agora derrota contra o Palmeiras. Será que meu cargo aqui no comando do São Paulo também está em risco? Esse mês foi complicadíssimo pro São Paulo, hein? O meu eu virtual falou o seguinte. Bom, não existe fórmula pra vitória, né? Eu assumo toda a culpa. Preciso conversar com a comissão técnica pra descobrir o que não está funcionando antes da próxima partida. Partida a qual é contra o Grêmio, rapaziada. E óbvio, cara. Eu tenho que ganhar, cara. Eu tenho que ganhar. Não me resta outra opção. Eu tenho que vencer o jogo. Porque até meu cargo aqui no comando do São Paulo está em risco depois de um mês tão ruim assim, né? Chegamos aqui, então, no dia do jogo contra o Grêmio. A gente vai jogar lá na Arena Grêmio, cara. Arena do Grêmio, velho. A gente vai jogar fora de casa. Vocês estão ligados que está embaçado pro São Paulo. Fora de casa ainda é mais complicado ainda. Deu uma alterada um pouco no time. O Everton vai pro jogo ali no lugar do Anthony, porque ele está melhor. Vou deixar o Alexandre Pato hoje. Paulinho, Hernandes, Rafinha. Casemiro, Arboleda. O restante do time é esse daí, mano. 93 de espírito de equipe. O espírito está bom. Então, São Paulo, não me decepcione. Vamos lá. E vamos vencer. Olha aí a Arena Grêmio toda azul, rapaziada. Casa lotada pro torcedor do Grêmio. Os dois times entrando em campo. Vamos ter Everton Cebolinha hoje aqui, hein? Será? Será? Espero que não seja um jogo muito bom pra ele, não. Rola a bola. Primeiro tempo, 0x0. A bola é do Grêmio. Ai, velho do céu. Eu não consigo passar um jogo sem fazer falta desse jogo aqui, mano. Eu aperto o ar e é falta, cara. É sempre. O cara limpou o lance ali, ó. Sei lá. O bote foi totalmente errado. Vamos lá. Mais uma falta perigosa. Espero que dessa vez os meus jogadores pulem na bola, não é mesmo? Pulem na bola. Pelo amor de Deus. Volpi. Olha aí, cara. Volpi salvou. Bola com o Hernandes. Olha aí o Pato. Deixou com o Hernandes. Fez o giro. Achou o Adriano. Tem o Pato no meio. A bola pra ele. O zagueiro chegou ali e atrasou pro goleiro. O goleiro mandou o bicudão pra frente. Vem agora o Grêmio. Vamos, São Paulo. Vamos, São Paulo, agora. Vamos, Everton. Vamos, Everton. Invadiu. Tentou. Fez o corte. Trouxe pra cima do goleiro. Bateu bonito ali. Defesaça do goleiro. Bola pra linha de fundo. Tava sem. Tava sem ângulo, realmente. Mas vamos lá. Vamos mandar essa bola na área. Tinha bola na área com o São Paulo. Tira de lá o zagueiro do Grêmio. A bola voltou com o Casemiro. Vamos, vamos, São Paulo. Isso. Isso. Boa bola no impedimento. Maravilha de passe. Só que não. Olha o Everton. A jogada com o Pato. O Pato mandou de volta pra ele. Vamos, Everton. Vamos, Everton. De novo. Cortou. Trouxe pra dentro. Vai bater o Everton. Defesaça do goleiro. Olha o Grêmio chegando. Boa bola. Boa, Arboleda. Arboleda tirou. Parcialmente, mas tirou. Isso, Rafinha. Droga, não consegui afastar de vez. Molecado, o Grêmio vem chegando. Olha o desarme em cima ali. Na hora certa. Na hora certa. Quem sabe agora... Olha a bola nas costas pro Paulinho. Vamos, Paulinho. Na velocidade. Oh, caramba, velho. A zagueira tava em cima, mano. Tentei fazer o corte e ele chutou. Seguinte, rapaziada. Vou tirar aqui o Rafinha, que tá um pouco cansado. Vou colocar o Ganso. Vou colocar o Arrascaeta lá no lugar do Hernanes também. Vamos deixar a substituição pra mais adiante do jogo aí, beleza? Se liga aí. São Paulo teve menos posse de bola, mas chegou três vezes contra uma do Grêmio. A gente tá jogando bem. Eu espero que o gol saia agora na segunda etapa. Olha o São Paulo. Chegando. Isso. Boa bola. Ganso. Partiu. Ah, mano. Pelo amor de Deus. O goleiro tá pegando tudo também, hein? Olha o São Paulo chegando. A jogada. Boa bola. Dá vantagem, juiz. Eu limpei o lance. Matei no peito e limpei o lance. Ele me dá falta. Olha a bola. No Ganso. Tem o Pato pedindo. Ele mandou a bola pro Everton. O Everton chegou. Vamos, Everton. Vamos, Everton. Cortou bonito. Ah, não acredito de novo, velho. O que esse goleiro tem, cara? Que jogada do São Paulo e a bola não entra, mano. Rapaziada, vai sair o Pato e vai entrar o Pablo. O Pablo não. Vai entrar o Pedro, beleza? Vamos colocar o Pedro aí. Olha o Pedro. Sua primeira participação. Ele tocou e passou na velocidade. Vai Pedro. Vem carregando. É agora o gol do São Paulo. Pedro entrou pra fazer o dele. Deixar o São Paulo à frente. Boa, garoto. Pedro entrou aí pra dar a sua primeira jogada, fazer a tabelinha ali, sair à frente e não desperdiçar. Fazer um a zero aqui pro São Paulo. Se liga a jogada. Tocou e passou. Na velocidade. Ganhou do zagueiro. Se liga aí. Invadiu a área ali. Fuzilou o goleiro. Dessa vez ele não chegou. Um a zero, tricolor paulista. Final de jogo, rapaziada. O São Paulo se reencontra com a vitória. Gol de Pedro aos 80 na sua primeira jogada. E ele entrou e decidiu o jogo pro São Paulo aqui na casa do Grêmio, rapaziada. Se liga aí, o São Paulo chegou oito vezes. Eu acertei cinco. O goleirão tava com a tocha. Beleza, beleza, mano. O São Paulo volta ali a terceira colocação. Mas tem que ficar esperto, cara. Porque o Santos tá um ponto atrás. O Atlético Paranense tá um ponto à frente. Quem disparou mesmo foi o Flamengo. Olha que bacana, rapaziada. Recebi uma oferta aqui pra treinar o Santos. Então deixa aí nos comentários se você quer que eu vá treinar o time Santista. Lembrando que eu vou seguir aqueles comentários com mais like. Na verdade, é aquele comentário com mais like, tá bom? Jogo agora contra o Fortaleza. A gente vai jogar lá na Arena Castelão. Agora eu vou mudar o uniforme aqui, cara. Pra gente mudar um pouquinho, né? Eu tava jogando sempre com aquele ali. E aqui, ó. E eles vão jogar com esse. Eu vou jogar com o uniforme preto. Deixa eu ver qual mais que o Fortaleza tem. Se eles têm algum aqui com calção branco. Aí, ó. Beleza. Fortaleza vai com esse. O São Paulo vai com o uniforme número três aqui. Beleza? Vamos dar... Opa, entrei no lugar errado. Vamos dar uma olhada aqui como é que estão os jogadores. Se liga, Alexandre Pato, o Antony. Cara, eu vou colocar o Ganso no lugar da Rascaeta. Que tá com a setinha pra cima. No lugar do Antony, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar o Pato ali. E vou colocar o Pedro pra jogar lá. Olha só. O espírito de equipe subiu legal. Subiu legal. O Everton e o Paulinho estão na mesma. Então, eu vou de Everton. Que vem entrando sempre bem, mano. Caramba. E agora, eu vou levar também aqui o Raniel, cara. O Raniel vai entrar hoje aí. Eu vou levar ele aqui no lugar do Roger Guedes, que tá bem zoado. Beleza? O restante do time... Cara, eu vou mudar também, mano. Eu vou mudar. Eu vou tirar o Casemiro. E vou colocar aqui... Cadê o Douglas Luiz? Vou colocar o Casemiro pra descansar um pouquinho. Beleza? O restante do time vai ficar assim, cara. O Rojas tá ali com a setinha pra cima. Mas eu não vou colocar ele, não. Brasileirão, Série A, São Paulo. Acabamos de nos reencontrar com a vitória. Então, cara, vamos jogar. Vamos jogar bonito. Vamos lá, São Paulo. E agora é o seguinte, mano. Eu não vou nem falar mais nada. Eu já vou cortar. Quero ir pro jogo. Quero aproveitar o embalo e tricolor paulista. Vamos meter gol aqui, rapaz. Olha o Fortaleza chegando. Cruzamento por baixo. Tira da Viluiz. Meu Deus. Tem que roubar duas vezes a bola. Saiu jogando bem com o Ganso. Vamos, tem... Boa. Tem o Everton. Vamos, Everton. Vamos, Everton. Vamos, mano. Vamos. Vamos, mano. Isso. Everton deixou a marcação pra trás. Cara, eu aperto pra chutar. Tem hora que você viu. A barrinha encheu e sumiu. Vamos, Ganso. Isso. Boa bola. Adriano chegou. Olha aí. Nossa. Mano do céu. Jogo apertado, rapaziada. Bem marcado. Fortaleza fecha bem o seu campo. Vamos. Agora vem em cima do São Paulo. Vai vir bola na área, pelo amor de Deus. Meu Deus do céu, São Paulo. Meu Deus do céu, São Paulo. 0x0 final de primeiro tempo, rapaziada. Vamos ver como é que está os jogadores. O jogo está muito fechado, cara. Está muito... Fortaleza está muito fechado lá atrás. Está muito difícil de São Paulo conseguir encaixar aqui. Então eu vou tirar o Rafinha. Vou colocar o Hernanes. Casemiro. Douglas Luiz está bem na partida, mano. Eu vou tentar. Vou tentar colocar o Raniel no lugar do Pedro, mano. Não, na verdade eu vou tirar o Pato. Eu vou deixar o Pedro, cara. Eu vou deixar o Pedro. Só que eu vou deixar o Raniel no meio e o Pedro aqui na lateral. Beleza? Olha o Adriano com a bola para o Raniel. Vai, Raniel. Dominou. Bateu. Ah, moleque! No comecinho do segundo tempo. Pelo jeito a substituição fez efeito. O Raniel consegue ali. Recebe a bola do Adriano. E consegue mandar para o fundo da rede do Fortaleza. Se liga. O Adriano trouxe. Viu bem a posição do Raniel. Mandou boa bola. A zaga mostrou. E o Raniel não perdoou. 1 a 0 o São Paulo. Olha o Pedro. Abriu bem aqui com o Daniel Alves. O Pedro parou. Esperou. Recebeu. Olha aí. Boa bola. Olha o Raniel passando. A bola é boa. Vamos, Raniel. Está impedido, cara. Está impedido. Eu tive a sensação de impedimento. Mas, cara, olha aí. Foi um biquinho da chuteira. E vem com o perigo. Mano. Por que não tira? Por que não tira? Cara, a bola bateu na trave. Voltou na arboleda. Você pode voltar o vídeo que eu enchi a barrinha para ele chutar. Não, ele não chuta. Ele não chuta. Não, ó. Se liga. Cara, eu não consegui nem respirar. Pelo amor, velho. Pelo amor. Olha o Douglas Luiz. A jogada. Adriano. Tem o Hernanes. Dominou. Bateu o Hernanes. A bola vai para fora. Olha o Raniel. Boa bola. Vamos, São Paulo. Vamos, São Paulo. Tem lá embaixo. Vai, Pedro. Vai, Pedro. A bola saiu um pouquinho. Saiu um pouquinho. Saiu mais do que ele queria. Ele conseguiu a jogada. Olha aqui no meio. Olha em cima. Era para não perder. Ah, mano. Não entra essa bola. Eu não acredito, cara. Não acredito. Estava quase sem goleiro, velho. Ele perdeu esse gol. Olha isso, molecada. A jogada do Pedro. Chegou ali com o Hernanes. Ele tocou bem. Olha, cara. Eu não acredito. Não acredito que o David Neres perdeu esse gol. Final de jogo. Um a um, rapaziada. Um a um. Inacreditável. Uma falha da defesa. De novo. Eu não sei o que acontece. Se aperta, o jogador não responde o comando. O Neres perdeu um gol feito. São Paulo jogou bem. Jogou bem. Mas, infelizmente, sou eu no peso, né, mano? O Flamengo é uma máquina de vitórias. Cara, o Mengão está embaçadaço. Está embaçadíssimo nesse campeonato. Somou mais uma vitória. 2x0 em cima do CSA. E, com certeza, está isoladaço lá na frente. Se liga aí, ó. O Santos está na segunda colocação. Atlético Paranaense cai para a terceira. E o São Paulo cai para a quarta colocação. Dois pontinhos aí. Dois não, desculpa. Um pontinho aí atrás de Atlético Paranaense e Santos. Ainda estamos no G4, mas o desempenho do São Paulo aqui no campeonato. 15 vitórias, 11 empates e 8 derrotas. Não é um desempenho que eu gostaria. Não é um desempenho que me anima. Não é um desempenho que me anima. O Palmeiras está ali, ó. Chegando. Está chegando. Subiu para a quinta colocação. Três pontinhos atrás do São Paulo. E agora é o seguinte. O próximo jogo é contra o Flamengo. O líder isolado do campeonato. Daniel Alves falou. Vamos jogar contra um time em ótima fase. Vai ser uma partida difícil. Com certeza vai. E o Flamengo vem de uma sequência de quatro vitórias, cara. Quatro vitórias. É o líder isolado e provavelmente o campeão aqui do campeonato brasileiro. Vai ser embaçado. Mas esse jogo vai ficar para o próximo vídeo. Eu espero que você tenha gostado. Não se esqueça que a série continua. Apoia, cara. Apoia. Beleza? Grande abraço. Tchau.